Música Fala aí galera, tudo bem, o que a gente tá falando? É o Máquio de Assessos para mais um tutorial em nosso canal E como sempre, com um novo padrão de qualidade com vídeos HD e Full HD Bom galera, e hoje no nosso tutorial de hoje voltado para o Android A gente vai falar sobre a Campus Party Brasil Ela também tem um aplicativo E você pode conferir agora como utilizar o hashtag CPBR É o aplicativo da Campus Party Brasil, tá bom? Então assim, a maior experiência tecnológica do mundo Também na palma da sua mão, tá? Então com o aplicativo oficial da Campus Party Brasil, tá? Sejam bem-vindos galera Então, essa é a saudação que eles dão para quem utiliza o aplicativo, tá bom? E aqui com o aplicativo vocês podem estar conferindo todas as edições do evento no Brasil Vê agenda, paletas, programas, conteúdos e muito mais, tá bom? Então vamos abrir aqui a nossa Play Store Vamos lá, você vai digitar aqui CPBR, tá? Então aqui já tem o aplicativo aqui, tá bom? Então o aplicativo ele foi lançado na Campus Party Brasil de 2017, tá? Na CPBR de São Paulo, que foi a décima edição por lá E para facilitar a comunicação entre os participantes e outros membros Outros membros, né? Foi lançado então o aplicativo com o próprio nome do evento A Campus Party Brasil, tá? Então o aplicativo permite aos visitantes acompanhar a agenda Com todas as palestras, workshops Que são realizados na arena da Campus Party, tá? Além de localizar as instalações que desejam acompanhar, tá bom? Então vocês vão clicar no botão aí, abrir Ou, desculpem galera, vocês vão clicar no botão que está lá, tá bom? Então, depois disso ele vai fazer download do aplicativo, tá? Depois disso vocês vão poder clicar agora sim em abrir, tá? Desculpa a minha voz, que eu estou um pouco gripado aqui, tá? E vamos lá Então essa aqui já é a primeira interface do aplicativo Então aqui vocês conseguem ver aí O meu gato aqui está miando, gente Aqui vocês conseguem ver a primeira Só um momento, que eu vou atender aqui o meu gato, gente Bom pessoal, voltando aqui ao tutorial, tá? Então aqui no aplicativo, como eu ia falando, né? Vocês conseguem acompanhar os lançamentos dos eventos futuros Como estamos no ano de 2018 Aqui é a segunda Campus Party em Brasília Que vai acontecer aí entre os dias 27 de junho A 1º de julho, tá bom? Então vocês conseguem acompanhar aqui Onde é, basicamente Onde é, tem que comprar o ingresso, tá? Tem uns eventos passados, tá? Que foi a Campus Party Bahia 2 Tá? E que foi em maio E tem aqui a Campus Party Natal Que aconteceu em abril, tá bom? Tem aqui os eventos, né? Como eu falei, os eventos futuros E aqui, quando vocês estão contigo Você tem a opção de se cadastrar no aplicativo Para você estar interagindo mais com eles Tá? Tem os seus eventos favoritos Nota Cppr Brasil Tá? Vai falar sobre o evento E tem o site, tem o Twitter E tem o site do Campuzero aqui Vamos clicar aqui para fazer o cadastro Então aqui para cadastro, galera É muito simples Vocês vão digitar assim O e-mail de vocês A senha E repetir a senha E cadastrar E pronto, tá? Então como eu já possuo Aqui uma conta A gente vai fazer o login E a gente já volta, tá bom? Pronto, galera Aqui já estou aqui no meu Já fiz o login na minha conta, né? Pelo cadastro do aplicativo Então clicando aqui Você consegue ver Ditar perfil Alterar e-mail Alterar a senha Gerenciar aparelhos Notificação aí Dos aplicativos Mensagem privada Você pode sair também Da sua conta no aplicativo Aqui em seus eventos Você consegue acompanhar Os eventos que você quer participar E aqui está a interação Com os palestrantes Com as pessoas Os visitantes também Então você consegue fazer interação Aqui nessa página Que é o fluxo de atividades Com as outras pessoas, tá bom? Aqui são as pessoas São as pessoas que tem um cadastro No aplicativo Você consegue se conectar, né? Com as outras pessoas também Aqui pelo aplicativo, tá? Em favor... E notas Vamos ver aqui o que é São as coisas favoritas Aqui eu não tenho nada Tá? É sobre... Tem agenda geral Tá? Agenda que acontece aqui Os eventos Basicamente é isso Tá? Voltando aqui Que ela tem palestras Que você consegue acompanhar As palestras aí Do evento, tá? Tem as datas aqui E tudo mais Você pode acompanhar Os workshops, né? E além disso Tem as comunidades Open Campus, né? Que é a área gratuita Ao público Ao visitante, tá bom? Palestrante Tuba da Mônica E várias outras coisas aqui Tá? Tem o site Campuseiro Loja oficial Tem o Twitter deles Tem o mapa Da SPBR Bahia No caso aqui Que é o evento Que aconteceu na Bahia Tá? Que foi o evento Que a gente participou Que a gente teve a cobertura E... Foi isso aí Tá bom? Então galera O aplicativo aqui é muito simples O centro Você consegue pesquisar As coisas aqui Tá? Então aqui você tem Uma interação maior Com as pessoas Com o aplicativo Com o evento A Campus Party Brasil Tá? Então tudo Você consegue ter tudo Na palma da sua mão Acompanhar o evento Diretamente pelo aplicativo Tá? Acompanhar eu digo assim Que você pode interagir Com as pessoas Ver as palestras Ver o que está acontecendo No momento Encontrar Aquele palco Onde está acontecendo Você consegue ver Os eventos passados Os eventos futuros Né? Então basicamente É isso Tudo na palma da sua mão E pra quem é fãzaço Aí de tecnologia Com certeza Vai ter esse evento Pra quem gosta bastante Esse evento Vai ter esse aplicativo Aí no smartphone Tá bom? E não deixe de ser Uma mão na roda Até vocês que é palestrante Também Vão querer Acompanhar isso aqui É palestrantes Tudo mais Visitantes E tudo mais Tá bom? Então basicamente O nosso tutorial de hoje Vai chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixe aqui embaixo Nos comentários Para que a gente está respondendo Tá bom? E se você já gostou Já vai deixando aquele like Aí no vídeo Para estar fortalecendo A nossa corrente Aqui no canal Tá bom? Além disso galera Vocês podem também Compartilhar nosso vídeo Na redes sociais Para que outras pessoas Possam vir E conhecer nosso canal Conhecer nosso trabalho Tá bom? E quando você se inscrever Já vai ativando O botão O sininho aí Para você receber As notificações Sempre que eu tiver Vídeo novo aqui no canal Tá bom? Vou ficando por aqui Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau